Ei, segundo oi, a gente tá aqui, né, Luquinha? Passou rápido, hein? Passou rápido. Aliás, esse fim de semana foi uma montanha russa. Foi. Sábado, calor, 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 depois chuva, chuva, chuva. Hoje de manhã, frio, 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 depois calor, calor. A gente tá assim. Haja saúde, né? Haja saúde. Haja vitamina C. Eita, nós. E a gente tá aqui pertinho de você, a melhor parte do programa é quando a gente tá do seu ladinho, mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, não precisa se identificar, tá? Porque a gente deve dar muita risada durante o programa, mas o assunto é sério. Vamos alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar o nosso coração. Se você tem sofrido injustiças, não esqueça que Deus tudo vê, tudo. E ele vai transformar o mal em dobro de vitórias na sua vida. Esquece, não queira vingança, não guarde mágoas. A mensagem escrita pelo Luquinha hoje pra você. Aliás, óio verde, o que que tem no programa? Só o furacão Dorian chega a Bahamas com nível máximo de ventos e torcedor cai de arquibancada em estádio de São Paulo. Você de casa participe ao vivo do programa e faça suas perguntas. E claro que tem prêmios pra você, então, já começando a semana muito bem, super kit com produtos da Tracta e Polipet. Fácil demais. Você vai curtir, vai compartilhar essa fotinho, marcar seus amigos também pra eles participarem e você já concorre, tá bom? E pelo telefone ao vivo, tô separando aqui pra você ver essa fotinho. São quatro vales pro almoço delicioso no restaurante Consciência do Centro de São José dos Campos. Esse almoço é válido de segunda a sexta, pra cinco dias após a data do sorteio, que vai ser realizado sexta-feira agora já, tá bom? Bora conversar, então, aprender bastante. Hoje é dia de dicas de saúde. Daí você come alguma coisa, a barrica logo fica estufada, fica pressionando baiacu. Aí você fica assim, né, Sol? Aquela situação assim, saio de casa ou não saio? Porque eu sei que de mim vai sair bastante coisa. Eu tenho uma amiga que tem vergonha de dormir com o marido, porque ela solta muito pum. Ai, credo, que depressão, gente. Mas ela começou a soltar muito pum depois da gravidez. Hum, será que é normal isso? Não sei, né, excesso de gases. A gente fala de... Eu lembro da minha avó, eu não posso, porque senão não sai o programa. Excesso de gases é um problema intestinal que pode indicar alguma coisa mais séria? Eu não entendo, mas quem tem de pum é ele. O gastroenterologista doutor Diogo Furtado. Chega junto, doutor. Obrigada. Não quero ninguém com vergonha de ir no programa. Não, que todo mundo solta, eu solto pum. Aliás, você falou que você queria soltar. Não, eu sei, eu fui comendo negócio antes de começar o programa aqui, não sei não, gente. Só vou ficar aqui, ó, disfarçando aqui, ó. Aqui hoje não. Deixa eu terminar o programa, por favor. Não é mesmo? Não solta um pum aqui na câmera, que eu sei. Solta, né? Olha a cara dele, tá tentando disfarçar. Diogo, agora existem tipos de gases, vamos chamar assim, de pum? Existem tipos? Não, não tem tipo de gases, assim. O que a gente, o que mais leva, assim, o paciente a ter a queixa, é mais a frequência, a quantidade, né? Associado a um desconforto abdominal. Geralmente é isso que motiva o paciente estar procurando uma consulta médica em relação a isso. Mas existem aqueles que podem ser patológicos? Sim, é. Sempre quando a gente tem um excesso de gases, a gente tem que definir entre processos funcionais e processos patológicos, né? Funcionar relacionado à dieta e patológica relacionado às doenças que podem ocasionar isso. Entendi. Tem enquete, né? Tem enquete, né? A enquete é maravilhosa. Quero ver a enquete. Nessa enquete, a gente prova que o assunto de hoje é essencial. Você corre lá, então, arroba falando nisso band, já curte nossa fotinho também e participa. Você tem excesso de gases, sol? Olha só. 71% diz que sim. É muita gente. Olha a segunda pergunta. Sente muitas dores intestinais a posses comer alguns tipos de alimentos? 67% diz que sim. É algo que realmente a gente precisa cuidar e conversar sobre. Pois é. Agora, como é que se forma esse tanto de pum dentro da gente? Vamos ver? Vamos. Vamos ver. Daia, conta pra nós. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Que assunto é esse, hein? Mas bora lá. Eu gostaria de saber como se formam os gases, o famoso pum. Tá bom? Beijos. Tchau. Beijo, dá. É um assunto, né? Parece, ai, que coisa boba, mas de repente pode ter uma doencinha. A gente vai falar no programa sobre isso. Como é que se formam os gases dentro da gente? É, em regra geral, assim, os gases são formados pelas bactérias que contêm principalmente no intestino grosso, né? Nós alimentamos de alguns carboidratos, alguns açúcares que a gente não absorve, né? E isso fica dentro do nosso intestino e a bactéria recicla, né? Esses carboidratos e açúcares e no próprio metabolismo dela, na degradação desses carboidratos é formado os gases, né? Através da fermentação. Entendi. Por falar nisso, em alguns doces, açúcares, tem uma pergunta de um querido, Luquinha, que mandou pra gente sobre açúcar, né? Sobre doce. Ah, é legal. O Sol foi pelo Face mesmo, que a Sol acabou de me enviar e tá aqui, ó. É verdade que comer doce demais causa gases? O Diego, abração, Diego. Sim. A bactéria, ela se alimenta, né? Do açúcar. E essas bactérias, principalmente que a gente chama de anaeróbias, né? Por conta do metabolismo dela, elas... Um produto da degradação do açúcar é os gases, né? E aí, se a pessoa come um excesso de açúcar, esse excesso vai ser metabolizado pelas bactérias e vai se formar os gases. Quer dizer, quando a gente solta pum, a gente tá matando bactéria? Não, na verdade, a gente tá eliminando o que a bactéria está produzindo. Ah. A bactéria é a nossa amiga, o que a gente chama de microbiota intestinal, né? Ela faz um papel super essencial pro nosso funcionamento normal do intestino. Ok. Agora, quando pode ser um sinal de alerta, Luquinha? Será que o cheiro muito ruim pode ser? O que a gente falou aqui? Que hora só tá confidindo que nem a própria pessoa aguenta. A gente já te ajuda, tá bom? Mas bora ficar bem fumando com as notícias da regressão. E o presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia no abdômen. É a quarta desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral no ano de 2018. Nós vamos aos detalhes com o repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Ô, Pedro, você já soltou um punzinho disfarçado na redação? Confesso que já solta. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Quem fala que não, tá mentindo. É verdade. Isso é verdade. Agora, falando sério, conta pra gente sobre a cirurgia do presidente. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro fará a cirurgia no próximo domingo. Ele passou o dia de ontem em São Paulo para fazer uma avaliação médica. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente quando ele sofreu uma facada, disse que surgiu uma hérnia na incisão cirúrgica. A operação é de médio porte e será feita no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. Pois é, Pedro. O doutor Diogo, que está aqui conosco, já trabalhou com a equipe desse médico. Doutor Diogo, só explica pra gente como é que se forma essa hérnia. Por que se forma essa hérnia? É, provavelmente foi por conta de uma fragilidade na parede abdominal causada pela infecção que o presidente desenvolveu, principalmente após a primeira cirurgia. A infecção criou uma fragilidade na parede abdominal e se formou a hérnia, onde o conteúdo abdominal, ele sai da cavidade abdominal, fazendo aquele abaulamento na barriga do presidente, bem na topografia da incisão cirúrgica. Ok, então. Bom, e Bolsonaro deve ficar em repouso aí por sete a dez dias, ele mesmo noticiou nas redes sociais. E o corpo do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, está sendo velado na Assembleia Legislativa desde as oito horas da manhã. Ele morreu aos 81 anos. Pedro, a que horas que deve ser o enterro? Olha só, daqui a pouco, às três horas da tarde, o enterro será no cemitério israelita do Butantan. Goldman estava internado desde o dia 19 de agosto. Ele passava pelo tratamento de um câncer neuroendócrino na região cervical. Goldman foi governador de São Paulo em 2006 e assumiu o posto titular em abril de 2010, na saída de José Serra, para concorrer à presidência. O governador de São Paulo, João Doria, decretou luto oficial de três dias no estado de São Paulo. Pois é, eu estava lendo aqui pela Rádio Band News, viu, Luquinha? Ele estava fazendo esse tratamento com câncer, mas parece que ele teve um problema, foi no cérebro, na cabeça, e aí que se agravou o quadro dele. Que coisa, hein, Sol? Já, já a gente conversa, então, sobre as estradas da Tamoios. Começar agora sobre a Dutra, Pedro, para puxar as imagens aqui da Tamoios. Tudo tranquilo para o motorista? Tudo tranquilo, viu, Lucas? Só em Caçapava, sentido de São Paulo, que teve um acidente ali mais cedo, então tem veículos no acostamento, pode gerar um pouco de curiosidade, mas nada grave para o motorista. Trânsito livre, sentido de São Paulo e sentido Rio de Janeiro. Na Tamoios também, o motorista encontra um pouco de garoa e neblina no trecho de Serra e no trecho de Planalto, situação mais tranquila. Mas o motorista faz boa viagem na Tamoios nos dois sentidos. Perfeito, Pedro. Vamos falar, então, sobre a previsão do tempo para hoje? Aliás, tempo instável em toda a região. Será que vai melhorar durante a semana? Hoje, em Campos do Jordão, agora à tarde, máxima de 22 graus. Previsão, sim, de chuva por lá. O mesmo acontece em Jacarei, máxima de 25, Tabaté, 26 e Piquete, máxima de 28 graus. Litoral, também com previsão de chuva, tempo fechado, máxima de 25, tanto em Caraguatatuba quanto em Liabela. Aqui em São José dos Campos, máxima de 25, durante toda a semana, inclusive, quinta-feira esfria mais em sol. Máxima de 20 graus, com tempo instável até sexta-feira. E o furacão Dorian chega a Bahamas, com nível máximo de vento de até 297 quilômetros por hora. A gente já comenta com você, e hoje aqui no programa também tem dicas, aliás, um depoimento incrível do Dr. Sorriso. Um sorriso pode mudar uma vida? Você quer conhecer a resposta? Hoje, no programa Falando Nisso, venha participar do Quero Meu Sorriso de Volta.